Bem-vindo ao canal Pada Oneplay, quem fala com vocês é o Padão e estamos aqui de volta com os desafios da Jennifer Aniston, Jennifer Waters e estamos nesse aqui agora Use um gesto como Jennifer Waters após destruir vasos, que esquisito né cara, então é o seguinte, nós vamos jogar aqui no modo, pode ser no modo equipe tumulto, é muito louco esse daqui, desafio em vasos, vamos mostrar para vocês como é bem simples vocês vencerem esse desafio Vamos jogar aqui na equipe tumulto e é o seguinte, já se inscreve, já deixa o like e já compartilha que eu tenho certeza que eu vou ajudar vocês no modo muito fácil, beleza? Já deixa o like, se inscreve e já compartilha, assim que o ônibus decolar eu volto Muito bem, muito bem, já decolamos, é o seguinte, nós já vamos pular aqui, já saímos do lugar certo, cadê o lugar aqui? É aqui ó, vou marcar para vocês, olha Você vai cair aqui no A4, cadê, aqui ó, essa casa aqui, ah droga, você vai cair no A4, beleza? Você vai cair no A4, essa casa aqui tem muitos vasos É muito louco esse desafio, mas tudo bem, vamos lá, você vai cair aqui no A4, vamos lá, vamos lá, vamos cair aqui meu filho Muito bem, é bem simples, olha, então quando você cair aqui, olha, já na entrada aqui ó Aqui ó, 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 não sei se você lembra, você Você quebra, aí pronto, é só quebrar e usar o gesto e pronto, despertou a mulher Hulk, beleza? Cara, muito fácil, muito simples, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, cara, já deixa seu like aqui, que foi muito legal isso daqui, né? Muito fácil, muito simples, pode fazer várias vezes, aí voltou, olha lá A hora, toda vez que fizer, você vai voltar a mulher Hulk, show de bola Fica aí galera, aí eu sou a audiência, tamo junto, se inscreva, deixa o like, abraço, até o próximo vídeo, fui!